Bom, acho que a gente vai aumentando o volume junto aqui, gradativo, conforme o vídeo vai aparecendo, porque a gente tem uma pessoinha que tá dormindo aqui dentro de casa. Não sei se vocês repararam nessa minha cara de cansado, é porque a gente já tá umas duas noites sem dormir, porque esse garoto resolveu ser do rolê e ser da balada. E por ele já querer ser do rolê e ser da balada, ter essa vida noturna, me fez lembrar uma coisa muito interessante que eu quero dividir com vocês, que é a relação que existe dentro de uma balada quando o assunto é paquera. Essa história de ir pra balada me fez lembrar uma coisa muito importante, como chegar nas pessoas, no rolê, naquela parada que você fizer coletiva com outras pessoas. Vocês podem ver aqui pela minha cara que eu não sou o cara mais experiente pra falar sobre isso, não é mesmo? Por quê? Porque a minha juventude, a minha adolescência, foi repleta de decepções amorosas, de experiências que não eram certas e tudo mais. Isso porque, queridos amigos, eu sempre fui um cara extrovertido, mas eu tinha a capacidade de me travar por completo quando o assunto era o sexo oposto. Então eu podia estar aqui todo divertido. Bom, então, com certeza, eu tenho uma piada mais marota, se a pessoa chegasse aqui perto eu já ia... E aqui eu me fechava, deixava as coisas acontecerem, e quando essa pessoa que eu gostava saía, voltava a ser divertido, legal, não sei o que, não é não. Por quê? A outra pessoa, pra mim, era a Kriptonita, conseguia me destruir por completo, o que isso faz com que seja muito difícil se relacionar com outras pessoas, não é mesmo? Porque a pessoa tá muito com vontade de ficar com você, que a coisa poderia acontecer. Mas no meu caso, não tinha ninguém doido pra ficar comigo, pensando, nossa, quando eu chegar na escola, eu vou dar um beijo na boca do Alisson. Bom, é aí, esse é o meu nome, o meu nome é o Alisson. Se você não viu, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu conto um pouco mais sobre a história do meu nome. Bom, se você... Eu tô rindo, você tem que ver como é que tá a D'Arch aqui. Ela me falou, ó, pô, esse moleque é esquisito hoje, imagina na época da escola como é que ele era. E sim, eu era um cara muito esquisito. Por exemplo, em balada, balada é um negócio muito estranho, cara. Ó, tem várias dicas de baladas pra você... De como chegar, por exemplo, nessas daqui, ó. Mas se eu não quisesse me pôr esse caminho, segue o seguinte raciocínio. Eu nunca fui aquele tipo de macho alfa, tá ligado? Que, tipo, chega na balada, dá aquela visão de raio-x no contexto inteiro e fala, nossa, vou ficar com 17 pessoas. Eu já entrava na balada com esse sentimento aqui. Caraca, não vejo a hora de ir embora. E ali eu ficava. Porque é um lugar onde pessoas como eu, que precisam da comunicação, não se dão bem. Como é que troca uma ideia quando o barulho tá assim? Um sábado na balada... E você vai ficar aqui, ó, tentando dialogar e... E eu nunca fui muito bom de libras, apesar de conhecer várias palavras e libras. Eu nunca fui um cara muito bom de gestos. Então, o que fazer quando você vê aquela pessoa que tá passando ali e não tem alguém que chamou a sua atenção? Eu sei o que eu não devo fazer. O negócio quer... Meu Deus do céu. Como que uma pessoa acha que se uma outra tiver passando na balada eu agarrar com todas as minhas forças no braço... Ah, vem aqui. A mina vai chegar e tipo, ô, caralho, eu tô muito apaixonado. Olha o jeito que ele me... Pegou e me arrastou aqui no salão. Cara, jura que você tá pensando que você tá fazendo sucesso desse jeito? Lógico que não, mano. A pessoa passou. Primeira regra, não toca no colega. Deixa. Não me toca em mim. Deixa a pessoa... Não importa o sexo. Deixa a pessoa passar. Ninguém gosta desse estilo aí em undertown. A gente já evoluiu pra caralho, mano. Tenta usar alguma outra técnica, porra. Primeiro, se ela quiser qualquer coisa com você, algum contato visual já vai acontecer. Eu sei disso porque muitas mulheres, quando eu era adolescente, conseguiam ter uma síndrome quando eu chegava perto, que era a síndrome do pescoço de 90 graus. Não sei, são esses graus mesmo? 90? Deve ser uns 60, 30 no máximo, né? Porque 360 seria se eu rodasse inteiro. 180 pra cá. 180 metade de... Se fosse 60, você iria pra cá. 60? 90? Isso mesmo. Ué, vão 90 graus. Beleza. A pessoa, quando me via, fazia assim... Que é pra evitar o contato visual. Se eu não olhar, ele vai embora. Isso já era um bom bloqueio pra que as coisas acontecessem. Então, eu garanto, não sei, que não era balada o lugar onde eu ia conseguir pra caralho uma pessoa. Mas se eu puder dar uma dica pra você, evite somente essas coisas. Falar frases babacas, agarrar pelo braço, desrespeitar de alguma maneira o espaço da outra pessoa. Se for pra acontecer alguma coisa, procura por isso daqui, ó. Pelo olhar visual. Não. Pensa o primeiro olhar visual. Aí você tem que se preparar. O momento mais difícil é o momento do que falar. Eu, basicamente, às vezes, quando eu chegava falando, não, 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 não. Eu conseguia falar era isso. Vinha comigo. Ai, meu amor de Deus. Era tipo, não soava um pouco desesperado. Não saía com naturalidade. Porque, convenhamos, quando você tá dentro de uma lana, não dá pra você conversar. Não dá pra você chegar direito. Mas se você conseguir chegar, tente falar alguma coisa engraçada, porque essa é a mesma impressão. Tenta tirar um sorriso e faça isso como sua meta. Você não conseguiu tirar um sorriso? Tenta tirar outro sorriso. Não conseguiu tirar outro sorriso? Tenta outro sorriso. Não conseguiu tirar outro sorriso? Saiba que você está sendo inconveniente, meu amigo. Procura outra coisa para fazer nesse lugar. É sempre muito importante você ter bons passos para a pista de dança. E se você ainda não tem os passos, fica tranquilo que nesse vídeo aqui, você vai encontrar todos os passos que você precisa para se dar muito bem na pista de dança. Na hora da sedução. Uma coisa que é muito importante também é... Mulheres. E é uma coisa que eu queria dividir com vocês. Porra, não julga de primeira também a carinha não, porque a gente também não vai ficar para trás, né? Tenta dar uma ouvida assim, tipo, dois minutinhos de papo. Às vezes você não sabe, você está conversando com aquela pessoa e sei lá... Dê uma abertura para que a gente consiga também demonstrar nossas qualidades, né? De alguma maneira possível. Porque eu tenho certeza que essa pessoa vai estar esperando você na hora certa. E ela vai falar assim, nossa, você viu aquele vírus onde está o ódio? Eu vou dar uma chance para eu ver o que ele quer dizer. Aí esse daqui vai pensar assim, caraca, meu irmão. Eu tenho que aproveitar porque eu assisti os vídeos do ódio. E de hoje em diante eu vou tentar ser menos babaca no rolê. E aí quem sabe essas duas pessoas se encontram. E aconteceu com o ódio. E lógico que eu não sou nenhum experto, como vocês viram, de sedução. Ou de... do que falar para outra pessoa. Mas eu quero começar a dividir aqui as minhas histórias errôneas amorosas. Aquelas que não deram certo. Para chegar até então na que deu certo. E deu muito certo, eu digo assim, de passagem de Haddad. Porque está atrás da câmera. Olha que loucura. Então, tipo, se eu estou olhando aqui, eu estaria olhando nos seus olhos agora. Assim, ó. Eu te amo. Mas é isso aí. Eu quero dividir esse tipo de história com vocês. E também dividir as suas histórias. Você pode mandar um e-mail aqui, ó. Para o contato do nosso canal. E mande a sua história para que a gente consiga compartilhar com outras pessoas. E quem sabe conseguir até uns conselhos para ajudar você a conquistar a pessoa amada. Não pensei no monônome ainda para esse quadro. Vamos ver essa parada de tal para ver se surge algum nome que agora não surgiu. E não se esqueça de ajudar a gente curtindo esse vídeo. E você nos ajuda demais. Mas demais se inscrevendo no canal. Para sempre que acontecer alguma coisa, qualquer perturbação, você fique sabendo aí em primeira mão. Ah, cara, que loucura. Hoje era para eu ter terminado de fazer a papinha do meu filho. Só que quando eu estou com vocês, sabe? As coisas acontecem de uma maneira tão rápida que a gente acaba não fazendo. Mas se você quiser ver um vídeo de culinária... Não, gostei. Eu? Então a culpa é minha. Eu sempre falo, tipo, no coletivo, né? Ela fala que eu tenho que trabalhar. Enquanto eu trabalho isso, espero o próximo vídeo. Até a próxima.